Pessoal, e esse vídeo de agora é só Dendrobium, tá? Então, mais outro tipo de orquídea, né? Que você que tá assistindo e gosta dos Dendrobiums, continua aí nesse vídeo. Temos aqui, pra começar, Dendrobium sucatum, número 47 por 60 reais. Dendrobium sucatum, olha aí como que é o vegetal dele. E assim, ó, vocês estão vendo ali que não tem folha, né? É, em alguns, em algumas partes, ó, é normal desse tipo de Dendrobium, tá? Isso é normal. Dendrobium sucatum, número 47, 60 reais. Na tela você vê a floração dele, como que é lindíssima. Então, você que tiver interesse nesse Dendrobium aqui, pode confirmar, pessoal. E temos aqui o Dendrobium poliátum, ele é de número 78 por 100 reais, tá? Olha como que é. Número 78, e o valor é 100 reais, tá, pessoal? E temos também esse cruzamento de Dendrobium, que é o Dendrobium quinzeano com o especioso. Dendrobium, ele é número 57, e está no valor de 50 reais, pessoal. Olha o vegetal dele aí. Pessoal, e um Dendrobium que não pode ficar de fora é o Dendrobium expectabile, tá? Olha a floração dele, pessoal. Muito, muito linda, diferenciada, exótica. A gente, né, tenta... não tem palavras aí pra descrever, pessoal, porque é muito linda. Então, aqui é número 7, e está no valor de 100 reais, toiceira, tá, ó, Dendrobium expectabile. Número 7 está no valor de 100 reais. Se você que quiser, ainda temos aí unidades do Dendrobium expectabile. E continuando com mais um Dendrobium, né, esse vídeo aqui é só de Dendrobium, temos o Dendrobium gatunsunhai. Ele é de número 20, e está por 55 reais, pessoal. Olha que bonito. Planta muito bem desenvolvida. Floração lindíssima, né? Então, ele é número 20, 55 reais. Garanta o seu, confirmando, tá? E temos o Dendrobium crisotoxum, número 42, valor 65 reais. Dendrobium crisotoxum, tá? Número 42, 65 reais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.